...entrevista, eu pedi para o Diego para fazer uma sua pergunta rapidamente aqui, mas eu queria fazer duas e se eu fosse responder isso de uma maneira suscita. Como a Eliane Brun registra todos os dias, são 1.724 dias sem elucidar o caso Marielle Franco, a morte da Marielle e do Anderson. Quero saber que prioridade isso dará para esse caso, porque não temos uma solução desse crime político há tanto tempo. E segundo o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, se ele auxilia o presidente na escolha do Procurador-Geral da República. Nos oito anos dos governos Lula e Dilma, eles escolheram o primeiro da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Há agora uma discussão de não seguir o critério adotado nos governos Lula e Dilma, de escolher o primeiro da lista, talvez escolha um dos três, ou, como prevê a Constituição, Lula não é obrigado a seguir a lista tríplice e escolher de fora dessa eleição interna. Qual é a posição do senhor em relação à escolha para a PGR e caso Marielle Franco? Em primeiro lugar, quanto ao caso Marielle, prioridade total, máxima, já disse isso, inclusive, ao doutor Andrei, porque é um crime que tem relevância por si mesmo, era uma líder política, uma vereadora. Há um longo ciclo de impunidade em relação a isto, e isso tem repercussões para além das tragédias familiares aí envolvidas, tanto do Anders quanto da Marielle, e nós temos algo que é relevante para o Estado federado, que é o Rio de Janeiro. Então, prioridade máxima para ajudar a elucidação deste mistério criminal no Brasil. A segunda questão sobre a lista é aquilo que você diz, a lista é uma referência que nós respeitamos, como emanada de uma associação representativa, mas ela não é mandatória. O primeiro pode ser escolhido? Sim, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou nenhum deles, uma vez que a Constituição não fixa esse sistema de lista tríplice. Então, se houver elaboração dessa lista, por essa associação, ou por outras associações, nós vamos receber e nós vamos examinar os nomes, assim como outros nomes, visando a que nós tenhamos um procurador-geral da República que atue de acordo com a Constituição, sem prevaricar, sem se omitir, mas ao mesmo tempo dirigindo a instituição, no sentido de que ela não seja um agente de instabilidade, de ilegalidades, de interesses pessoais, de interesses políticos, nacionais e internacionais, de violação da soberania nacional, como nós vimos recentemente. Então, volto ao tema da espetacularização. Quem exerce uma função jurídica, compõe um corpo burocrático eminentemente técnico, e, portanto, não pode disputar com a política, protagonismo na condução dos assuntos de Estado. Então, cada um tem o seu papel, nós respeitamos muito, imagine eu que integro com muito orgulho o sistema de justiça, o sistema de segurança em vários papéis, a minha vida inteira. Tenho muito respeito, mas é preciso exatamente para preservar essas instituições que elas se atenham aos seus papéis constitucionais e à ética nas suas conduções. Então, são esses parâmetros que vão presidir o diálogo, visando, no futuro, a apresentação ao presidente da República de um nome apto a dirigir o Ministério Público da União. Muito bom. Ouvimos aqui o ex-governador.